Cara, é impressionante a curiosidade que a galera tem em termos de valores. É impressionante, eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto. Mas vamos lá. E para comemorar. E para comemorar esses 5 anos de idade do Rambo, pelo menos lá no Instagram, eu resolvi trazer aqui para vocês hoje 5 curiosidades da minha coleção, que conta hoje aproximadamente com quase mil jogos e 70 consoles. E no final do vídeo ainda, eu vou responder algumas perguntas sobre a minha coleção que alguns membros do canal fizeram. Eu selecionei aqui as melhores e vou responder no final do vídeo. Então, sem mais delongas e sem enrolação, bora aí ver essas 5 curiosidades da coleção do Rambo dos Jogos. Eu não sei porque eu tenho essa mania de falar em terceira pessoa. Bom, vamos lá. Qual que é o item mais antigo da minha coleção? Se você me acompanha aqui há mais tempo, sabe que a minha coleção tem cerca de 30 anos. Eu nunca parei de jogar videogame. Eu estou com 37 anos. Vou fazer 38 esse ano de 2024. Comecei a jogar lá em 1990 e nunca parei. Eu também costumo dizer o seguinte. Nenhuma coleção começa grande. É tipo incêndio. Nenhum incêndio começa grande. A não ser que seja uma explosão. E também a não ser que seja alguém muito rico comprando uma coleção inteira. Mas em regra, nenhuma coleção e nenhum incêndio começa grande. Em regra. Então tem alguns itens que estão comigo aqui desde os primórdios. Eu deixei eles separados aqui. Quem viu meu vídeo da Game Room sabe que tem um sofá-cama aqui. Eu deixei alguns itens aqui para ir mostrando para vocês. E um desses itens é esse daqui. O meu amado Dreamcast. Olha aí que bonitinho. Um pouquinho amarelado. Nacional. Ele está comigo desde os anos 2000. E é um console aí que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. porque ele nunca funcionou direito. Desde os anos 2000 que ele me dá problema. Já mandei para a Tectoy. Já mandei regular o leitor. Já mandei trocar o leitor. E não adianta. Ele tem uma dificuldade severa de ler jogos. E pela minha camisa aqui. Feito pelo pessoal da Ario Estampas. Link na descrição para você comprar as camisas do canal do Rambo. Pela minha camisa dá para ver que eu adoro esse console. Para mim é o melhor console da SEGA que eu mais gosto. O que eu fiz? Saca só. Olha aí que beleza. Comprei o outro Dreamcast. Olha aí que legal. Esse aqui está vendo? Está até branquinho. Ele é americano. Nunca me deu problema. Comprei de um amigo meu. Esse aqui rapaz. Ele lê até tampa de Nescau. Isso aqui. Está vendo? Ele é americano. Fica aí um detalhe para vocês. Aqui. Está vendo aqui? Essa versão americana. Ela já vinha com o modem. Para a gente colocar o cabo de rede aqui. E jogar alguns jogos online. A versão nacional que é a minha primeira. Olha aqui que maravilha. E um buraco. Está vendo? Não tem nada aqui. Não tem nada para plugar aqui. Ela vinha sem modem. Sabia dessa? Pois é. Então a gente tem aí esse Dreamcast que está comigo há 24 anos. Mas tem outros consoles também que estão comigo há muito tempo. Como por exemplo esse aqui. Nintendo Wii. Olha que bonitinho de cabeça para baixo. Olha que maravilha. Esse Nintendo Wii aqui está comigo aqui desde 2007. E eu tenho uma história legal com ele também. Que é o seguinte. Antes dele eu tive todos os consoles da Nintendo. Eu tive o Nintendo Gamecube. Na época como eu não tinha condição de ter dois videogames de uma vez. Eu vendi o Gamecube para comprar o Nintendo Wii. Só que ele tem retrocompatibilidade. Então eu guardei alguns jogos originais que eu tinha de Gamecube. Eu tinha poucos. Eu tinha oito jogos originais. E o resto era tudo pirata. E eu guardei todos os controles dos jogos para poder jogar em retrocompatibilidade com o Wii. Eu joguei tanto, mais tanto. Quem conhece o Wii sabe. Ele tem essa caixinha aqui. Olha ele até quebrou. Está vendo? Porque aqui a gente coloca os controles do Nintendo Gamecube. Aqui está vendo? Aqui a gente coloca os controles de Gamecube para poder jogar no Wii. E eu usava tanto de abrir e fechar isso aqui. Que ela acabou quebrando. Mas se você olhar bem aqui no cantinho. Dá para ver também ali. Está vendo? Uma luzinha vermelha. Aqui. Eu tenho outro Nintendo Wii preto. E esse aí está mais inteiraço. Está novinho. Na verdade é da Ramba. Mas eu apropriei ele para mim. Então esse aqui é um console que está comigo também desde 2007. E claro que a gente tem o Xbox 360, Playstation 4. Esses jogos mais modernos que estão comigo desde sempre. Alguns aí com mais de 20 anos. Mas não foram só os consoles que eu mantive. Sempre que eu podia manter alguma coisa na coleção, eu mantinha. Um outro exemplo aqui. Já contei isso no outro vídeo. Que eu contei como que eu consegui recuperar os jogos de Nintendo 64. Todos os 11 jogos que eu tive na época eu consegui comprar de novo. Contei um pouquinho dessa história. E na época eu comentei que quando eu precisei vender por questões financeiras. Eu guardei os manuais dos jogos. Para eu lembrar dos jogos. Porque na época a internet estava engatinhando. Isso foi mais ou menos lá nos anos 2000. Foi logo depois que eu comprei o Dreamcast. Foi a primeira vez na vida que eu tive dois videogames ao mesmo tempo. Que foi o Nintendo 64. E o Dreamcast não durou muito. Logo em seguida eu tive que vender o 64. E segurei os manuais. Então tem esses manuais aí que estão comigo desde 98, 99, 2000. Que foi o período que eu tive o Nintendo 64. Mas sem sombra de dúvidas. O meu item mais antigo aqui que está comigo. É essa belezinha aqui. Claro, tinha que ser né. O Super Nintendo cara. Esse console aqui ele está comigo desde 1994. E tem uma história legal dele comigo que é o seguinte. Ele teve um lapso. Então ele tem exatamente 30 anos que está comigo. Mas a gente teve um lapso aí que foi o que? Quando eu fui comprar o Nintendo 64 em 1998. Eu precisei vender ele para conseguir comprar o Nintendo 64. E isso foi uma coisa que me doeu muito. Porque ele sempre foi o meu console predileto. E eu adoro o Super Nintendo. E aquilo ficou remoendo lá na minha cabeça durante muito tempo. Até que no ano de 2009, 2010, por aí. Eu reencontrei a pessoa para quem eu vendi o Super Nintendo. E aí eu perguntei para ela. Falei, por um acaso aquele videogame que eu te vendi lá em 1998. Você ainda tem ele? E ela me disse, está guardado no armário. Falei, eu compro de volta. Ela, mas não tem cabo. Eu não tenho mais os jogos. Eu só tenho um console. Eu falei, não tem problema. Eu quero ele de volta para mim. E aí eu comprei de volta ele. Então é o item que está comigo desde o 94. Mas teve esse lapso aí de alguns anos. E voltou para a minha mão. E aí logo depois eu fui no shopping Oiapoc. Aqui em Belo Horizonte. Que é um shopping popular. E comprei a fonte dele. Que claro, não era original. E comprei um cabo audiovisual. Comprei na época também um Star Fox. Pelo valor, salvo engano, Luzi. De 40 reais na época. Comprei, passei na Beats Games logo em seguida. E comprei o Super Mario World pelo valor de 90 reais. Isso foi lá em 2010 ainda. E comprei também um campeonato brasileiro pelo valor de 40 reais. Eu acho que esse campeonato brasileiro eu tenho aqui até hoje. Quer ver? Pera aí, aguenta aí. Olha ele aí. Fui lá buscar que eu não tinha separado ele aqui. Olha a label desse cartucho. Que coisa incrível. Está escrito em internet do Superstar Sock. Mas dentro aí tem um chip lá. É que é o mesmo jogo, né? Mas com as alterações do campeonato brasileiro. Não sei se é 96, eu acho. A gente já vê que não tem os parafusos. Está vendo? Não tem a leiba aqui atrás. O peso dele é extremamente leve. Já fiz um vídeo aí explicando as diferenças de um jogo original para um alternativo. Inclusive falando sobre os chips. Vale aí conferir. Mas enfim, o item mais antigo que está comigo aí, como eu disse, é esse Super Nintendo aí que está há 30 anos comigo. E é uma coisa legal também porque, como eu disse, eu sempre mantive os itens sempre que possível. Mas foi por causa desse Super Nintendo que eu saí para comprar os periféricos e acabei comprando jogos. Que eu acho que foi aí lá em 2010 que eu comecei a efetivamente comprar itens de volta. E comecei mesmo a colecionar, a investir dinheiro para ter uma coleção. Bom, acho que agora ficou fácil, né? Depois desse histórico todo com o Super Nintendo, é claro que o console que eu tenho mais jogos na coleção é o Super Nintendo. Que eu estou contando hoje com 205 jogos completos. Absurdo, né? 240... É 240 esse chocolate aqui? 245. Se eu somar os jogos de Super Famicom, eu tenho 40 jogos completos de Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês. E aí vai um fato interessante aí que minha coleção, ela nem sempre foi de jogos completos. Acabei de mostrar aí para vocês e contar a história, né? Do International Super Stassock, do Super Mario World. E na época eu não tinha esse muito interesse. Eu achava bonito, mas não fazia questão de ter jogos na caixa. O primeiro jogo na caixa que eu comprei, que claro, foi para o Super Nintendo, foi esse aqui. Acho que não podia ter sido outro jogo, né? Super Mario Kart, do Super Nintendo. Foi o primeiro que eu comprei lá em 2013. Comprei ele junto de um colecionador aqui de BH, junto com o Donkey Kong Country. E a partir daí, o meu prazer por caixas, por jogos com caixa e manual, ele foi reacendendo. Porque me lembrava muito a época de deslocadoras. Eu ficava olhando a caixinha na frente e atrás. Quem acompanha meu canal aí vê que eu gosto muito de mostrar esse tipo de item. Tem assim, mostro caixa, mostro manual, vou folhando, que era exatamente o que eu fazia na época nas locadoras, porque eu não tinha em casa, né? E aí, por causa desse jogo aqui e do Donkey Kong Country, que foram os primeiros jogos completos que eu comprei, eu comecei a gostar de colecionar CIB. E aí a gente vai para qual console que eu tenho menos jogos. E esse daí, infelizmente, é o Sega CD, que eu tenho apenas dois jogos. Olha aí que maravilha. Eu tenho o Echo The Dolphin, jogaço, por sinal, e o Sonic CD. E por que eu tenho só esses dois jogos? Porque foram os jogos que vieram no meu Sega CDX. Foram os únicos jogos que vieram aí no meu Sega CDX. Eu, inclusive, fiz um vídeo registrando quando eu adquiri ele para coleção, rasga caixa. Eu vou deixar esses vídeos todos aí na descrição, para quem quiser conferir depois. E depois disso, eu nunca mais comprei jogos do Sega CD. E aí você deve estar pensando, ah, Rambo, mas o Sega CD não vale, porque ele é quase um periférico do Mega Drive e tudo mais. Tá, beleza então. Tirando o Sega CD, qual que é o outro console que eu tenho menos jogos? E aí é o Xbox Clássico, que eu tenho incríveis três jogos. Olha aí que maravilha. Tem uns jogos que são muito difíceis de conseguir, que eu tenho muito orgulho de ter conseguido aí na minha coleção nesses 30 anos. Alguns desses jogos, eu, inclusive, fiz vídeo aqui no canal contando um pouco da história deles, né? De como eu adquiri, como, por exemplo, o Chrono Trigger, o Sunset Riders. Teve, recentemente, o Castlevania Drácula X, o Knights of the Round, os jogos do Super Nintendo que eu estava atrás há anos e consegui adquirir. Teve um também que eu custei para achar, que foi o Batman Returns do Super Nintendo. Eu tinha ele aqui só luz numa caixinha de locador e consegui, finalmente, achar ele uma versão CIB. Então, eu tenho muito orgulho de ter conseguido esses jogos, porque foi realmente muito difícil. O Sunset Riders e o Batman Returns, por exemplo, sem brincadeira, estavam na minha lista de aquisição desde o ano de 2010, 2011. Então, assim, foi muito legal ter conseguido esses jogos, finalmente. Mas, olha, esses não foram os jogos mais difíceis de conseguir e eu vou explicar por quê. Porque, tirando o caso do Batman Returns, né, que eu já tinha visto muito luz e tal, custei para achar um CIB, mas o Sunset Riders, o Knights of the Round, o Drácula X, são jogos que são fáceis de encontrar. Eles não são fáceis de adquirir por causa do preço, até o Chrono Trigger. Mas a gente acha, se você editar na internet, você acha fácil alguém vendendo aí pelo olho da cara. Então, ele não é muito difícil de a gente conseguir encontrar. Agora, tem jogo que, além dele ser caro, ele é muito difícil de encontrar. E eu consegui um jogo que eu amo, deve ter mais ou menos uns dois anos, eu acho. Claro, fiz um vídeo aqui também no canal, um rasga-caixa super especial, que foi um jogo que eu custei para encontrar. Ele apareceu numa oportunidade muito legal, que eu contei essa história, que foi o jogo dos Flintstones. The Flintstones, The Treasure of Sierra Madroch. Um jogaço que eu adoro e que, com certeza, foi o jogo mais difícil de adquirir na coleção. Está na hora de eu fazer um review desse jogo aí, que ele é realmente muito bom. É um jogo da Taito, que foram lançados pouquíssimas edições, e por isso ele se tornou difícil de encontrar. E aí, só a título de curiosidade também, os dois jogos que eu acho que eu estou mais atrás, que eu estou muito afim de ter, e que também é muito difícil encontrar, e quando aparece é o olho da cara, um deles eu nunca vi, um deles eu só vi e lose. Um deles é o Power Rangers The Movie, que eu já vi uma versão CIB dele, mas quase 5 mil reais, então não tenho coragem de comprar, mas é um jogo que eu estou louco atrás dele. E um que eu nunca vi, só vi e lose também, claro, muito caro, eu vi lá na feira de Portland, mas CIB eu nunca vi, com a caixinha e com a manual. Biker Mice From Mars, que é um joguinho aí, tipo Rock'n'Roll Racing, né? Só que com aqueles ratinhos daquele desenho animado dos anos 90, que é um jogaço também, que é difícil para um caramba de encontrar. Se você tiver algum desses dois jogos aí na sua coleção, saiba que você tem duas preciosidades, e querendo negociar, chama aí o Rambo dos Jogos. Agora vamos aí para os assuntos das polêmicas. Vocês adoram saber de preço, tem uma curiosidade danada para saber de preço, mas então vamos lá. Antes a gente precisa entender uma coisa. O valor do jogo que eu vou botar aqui, eu tirei com base no Price Charting, que é um site que ele mostra quanto que esse jogo é avaliado no mercado. Não significa que eu paguei isso no jogo. Até porque eu não sou maluco. Apesar do que o dinheiro é meu e eu gasto ele do jeito que eu quiser. Mas também não significa que se eu botar esse jogo à venda pelo preço que está falando no Price Charting, significa que eu vou conseguir vender ele logo. Eu costumo dizer o seguinte, jogo antigo ele não tem liquidez. Ele é difícil para caramba, porque ele é super valorizado. Então você fala assim, ah, esse jogo aqui custa R$1.000,00. Se eu botar ele para R$1.000,00 amanhã eu não vou conseguir vender. Mas se eu botar ele por R$300,00, R$400,00, aí eu vendo de um dia para o outro. Deu para entender? Eu costumo dizer o seguinte também, o jogo antigo ele vale o quanto alguém está disposto a pagar por ele. Então se eu tenho um jogo aqui que alguém está disposto a pagar R$1.000,00 por ele, ele vale R$1.000,00. Porque é assim que funciona. A gente está falando de um item usado e que não produz mais. Esse é o primeiro ponto. Agora tem outro detalhe que eu queria comentar com vocês também, que aí fica uma dica legal. É a Rambo, como é que você faz para saber isso? Você digita lá, você entra lá no price chart, toda vez que você quer saber o valor de algum jogo, você vai lá. Então não, eu tenho um aplicativo que ele é muito bom. Fica aqui a recomendação para vocês. Eu não estou ganhando nada para fazer essa divulgação, mas vale a pena. Que é o CD... como é que chama? Eu estou colando tudo aqui hoje. CLZ Games. CLZ Games. É um aplicativo que ele é pago. Ele não é muito caro, mas ele é pago. Mas ele vale muito a pena porque ele é sincronizado com o price chart. E ele tem um modo de catalogar os jogos que é muito legal. Como é que ele faz? Ele vai pelo código de base. Então a gente, igual supermercado, a gente passa ele lá no código de base, ele já te dá o jogo, te dá informações, quanto que ele vale, quanto que ele vale lose, quanto que ele vale CIB, claro, para você ter uma noção. Então eu entro lá e lá tem todas as estatísticas, todos os jogos lá, quanto que o mais vale, quanto que o vale menos, enfim. Então toda vez que eu preciso pegar uma informação dessa, eu vou lá no meu aplicativo e está tudo registrado. E atualmente, o meu jogo mais valioso da coleção, que não significa que eu paguei isso por ele, porque como eu disse, eu não sou maluco, é o Castlevania Dracula X, vou usar minha cola aqui, que ele está avaliado em 1.137 dólares e 5 centavos. Precisava dos 5 centavos? Que equivale a 5.605 reais e 65 centavos. 5.600 reais. É claro que eu não paguei isso tudo no jogo, já falei, no vídeo que eu falei do Castlevania X, eu contei toda a história de como é que eu consegui adquirir, comprei de outro colecionador, então foi completamente fora de mercado, mas esse atualmente é o item mais valioso que eu tenho na coleção. Eu não vou dizer que é o mais caro, porque eu não paguei nele isso tudo, mas olhando pelo price chart, esse é o jogo mais valioso que eu tenho. E o menos valioso, eu deixei ele aqui, cadê? Olha aqui que maravilha aqui, ó. Quem vai adivinhar? FIFA 2018 do Playstation 4, avaliado aqui em incríveis 2 dólares e 36 centavos, americanos. É a FIFA sendo FIFA, né? Fica com essa porcaria aí de lançar um jogo por ano, aí eu tenho aqui um FIFA 18, que inclusive foi o último jogo que eu comprei de FIFA, né? Porque eu não tive mais paciência, mas custou aí 2 dólares, tá valendo aí 2 dólares. Se você compra um negócio desse aqui, 2 dólares deve ser o quê? Uns 10 reais? Não vale nem a pena o frete que você vai pagar, aí eu fico com essa porcaria aqui, ocupando espaço. Mas tá legal, é o jogo mais barato que eu tenho hoje na minha coleção. Olha só, quando a gente trata de colecionismo, é comum um colecionador ter dois itens iguais. Parece loucura, mas é. Então tem muita gente que tem lá um console que ele ama muito, que ele deixa guardado na caixa, e ele tem um outro repetido idêntico pra poder efetivamente usar e jogar. Isso é muito comum, às vezes ele tem um jogo lacrado e ele também tem esse jogo aberto pra ele poder jogar. Na minha coleção, eu não tenho nenhum item repetido, mas eu tenho. E é isso que eu vou explicar aqui agora pra vocês. O que eu tenho são itens semelhantes, que pra um leigo pode parecer a mesma coisa, mas que pra um colecionador e quem gosta desse meio aqui de videogame sabe que também não é a mesma coisa. Então são edições diferentes, são versões um pouco diferentes, tem a caixa diferenciada, manual em outra língua, enfim. Ó, alguns exemplos, tá? Eu tenho, por exemplo, quatro Gamecubes, um de cada cor. Então aqui ó, peguei aqui, não peguei os quatro não pra não dar trabalho, mas eu tenho esse daqui ó, que é bonitinho, ele tá zeradaço. Que eu peguei, ele é japonês, tá lindo, ele veio praticamente zerado. Eu acho que ele nunca foi usado, pra vocês terem uma ideia, ele tava com os plásticos originais, ele tava todo guardadinho. Mas eu tenho também esse daqui que eu amo de paixão, que foi o que eu tive na época e que eu adoro. Esse daqui, ele é americano. Fora isso, eu tenho também um preto, que é nacional da Gradiente. E tem também um laranja, que pra mim é o mais bonito de todos, com Game Boy Player. Ele é japonesa, essa versão laranja, ele saiu só no Japão. E peguei lá na Beats Games, fiz um vídeo no canal também, vou deixar na descrição pra quem quiser ver mais detalhes, porque ele é um belíssimo item. Eu acho legal ter essas diferenças de console, até porque, igual no meu caso, sou colecionador, eu não gosto de destravar console. Não gosto, eu acho que danifica. Dependendo da mídia, a qualidade da mídia, você não sabe, se você pega um console que ele já veio desbloqueado, você não sabe a qualidade da mídia que o pessoal usava nele, quanto tempo o leitor vai durar. E leitor é um problema, morreu, acabou, né? Então eu acho legal ter vários consoles, igual esse aqui, de algum console que você gosta muito, algum jogo que você gosta muito, porque te dá uma sobrevida, né? Então eu tenho esse aqui que é japonês e ele é travado, eu tenho esse aqui que é americano e é travado, eu tenho um Gradiente que ele é destravado, esse japonês laranja, ele também é destravado, eu tenho muito jogo japonês, que aí eu consigo rodar aqui, ou então no console destravado e por aí vai. Se precisar eventualmente trocar uma peça, alguma coisa assim, pode pegar de um ou de outro, um que morreu, né? Leitor já não tem mais jeito. Esse meu Gradiente aqui que é destravado, ele tá começando a dar problema, talvez eu até tire o leitor dele, guarde, coloque aqueles emulador lá dentro, né? Que o pessoal coloca pra rodar todos os jogos do HD, né? Mas outro detalhe também que eu acho legal é, pô, é legal você ter na Game Room eles lá bonitinhos, um do lado do outro, aquelas várias cores. O Super, o Nintendo 64 também, eu tenho acho que quatro, de cores diferentes, né? Meu sonho era ter todos aqueles sabores, um do lado do outro, eu acho que fica maravilhoso, mas aí seria mais uma questão de estética, né? Do Nintendo 64 eu tenho um japonês, um nacional e dois americanos, que também é bom, né? Pra jogar jogos japoneses. E aí a gente entra em outro detalhe, que é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês. Jogos que são a mesma coisa, mas também não são. Como, por exemplo, aqui, ó, o Mario 64 da Gradiente Nacional e o Mario 64 japonês. Ah, Rambo, mas o jogo é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas é diferente, né? A arte é diferente, essa caixa do Nintendo 64 japonês, ela é muito legal, a arte é diferente. E aí a gente chega em outro ponto curioso, que é o seguinte, o que costuma acontecer muito com o colecionador é dele ir evoluindo a coleção, ele vai trocando item por outro. Como assim? Ah, eu tenho um item que não tá num estado tão legal. Aí aparece um outro, ele pega esse no estado melhor e desfaz do antigo, vende pra ajudar a pagar. Eu faço muito isso constantemente. Mas aconteceu duas situações bem interessantes que eu vou contar aqui pra vocês agora, que é o seguinte, eu tinha um jogo e aí eu comprei o outro numa situação melhor, esse aqui tá bem melhor que o antigo e tal, e na hora que o item chegou eu vi que eles não eram exatamente iguais. E aí o que eu fiz? Na minha fraqueza de colecionador, eu fiquei com os dois. Eu vou mostrar aqui, eu quero que você deixe nos comentários se você venderia um ou outro ou se ficaria com os dois igual eu fiquei. Quer ver? Pera aí. O primeiro, o primeiro caso que eu tenho desse aqui foi um dos primeiros jogos que eu peguei pra coleção, salvo engano, foi lá em 2013 ou 2014, que é o Zeldinha 2 do Nintendinho, né? As aventuras de Link aqui, que a gente tá vendo que é da Playtrônica Nacional. Dá pra ver também, tá vendo? Que é caixa de locador. O pessoal recortava as caixas originais e botava nessas caixinhas de locador aqui, convenhamos, protege bem mais, né? Então eu tinha esse aqui sem manual, o cartucho tá aqui dentro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Guardadinho com saco plástico ali aqui, ó. E beleza. Até um dia que apareceu um outro completo. Olha ele aqui que eu peguei, tá vendo? Esse daqui tá com a caixa original. E o que eu falei? Vou comprar esse daqui e vou vender o meu antigo com caixa de locadora. Só tem esse pequeno detalhezinho aqui, tá vendo? Coisa boba. Só que na hora que ele chegou, eu não tive coragem. O primeiro motivo, por quê? A caixa que eu tenho de locador é da Playtronic, então ela tá nacional. Eu fiquei com dó de desfazer dela. E outro detalhe que pra mim é o mais importante. A fita desse aqui é a edição dourada. Tá vendo? E aí eu pensei, poxa vida, como é que eu vou desfazer da cinza e ficar com a dourada? Ou como é que eu vou desfazer da dourada de jeito nenhum e ficar só com a cinza? Resumo da história, fiquei com os dois. E aí tem outro caso parecido, que é com esse jogo aqui, quer ver? Tartarugas Ninjas 3 The Manhattan Project do Nintendinho. De novo, esse é um jogo difícil de achar, com condição boa. Foi objeto de um rasga-caixa também, junto com o Zeldinha também, foi um rasga-caixa que eu fiz. Os dois, inclusive, a caixinha de locadora e o original. Mas eu consegui achar esse aqui numa condição boa, fiquei anos com ele. E já deu pra ver que ele é Playtronic, então o manual dele, olha lá, o manual de instruções, tá vendo? Todo nacional, bonitinho. Esse aqui é pior, porque o cartucho é a mesma coisa, né? Olha lá. O cartucho não tem diferença nenhuma, a não ser pela label aqui atrás, que vem as informações em português. Mas aí, em 2022, na minha primeira visita a Seattle, eu achei que é caro esse jogo, viu? Achei a versão dele toda original, completasso, pensei, vou comprar esse aqui e vou vender o meu lá, que já tá lá na coleção, pra me ajudar a pagar esse aqui. Eu acho que, inclusive, eu falei isso no vídeo, né? Vou vender o meu lá do Brasil. E aí eu cheguei a esse aqui e lembrei que era Playtronic, que era nacional, que tava todo escrito em português, que o manual tava em português. Resumo da obra, não tive coragem de vender. Agora, tem uma situação aqui também, que eu acho que é o cúmulo do cúmulo da minha doença como colecionador e que deve ser respeitada, que eu vou mostrar aqui pra vocês o tanto de jogo igual que eu tenho dessa determinada franquia. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, se tem uma franquia que eu adoro e sou horrível, é o tal do Resident Evil. E o que eu mais gosto, assim, que eu mais curti de jogar e que me marcou muito, foi o Resident Evil 4. Então, eu tenho, claro, a primeira edição lançada, que pra você que não sabe, aqui ó, tá vendo? Uma das maiores mentiras contadas da história, Only 4, que significa aí, pra você que não manja do inglês, somente para o Nintendo GameCube. Esse jogo aqui, ó, ele é original do GameCube, ele foi lançado para o GameCube. Você aí, muito provavelmente, como 90% dos brasileiros, jogou ele no Playstation 2. Saiba que você jogou um port, que é esse daqui. Isso aqui é um port, tá vendo? Resident Evil 4. Então, eu tenho ele para o GameCube e tenho também ele para o Playstation 2. Não bastasse isso, eu tenho a versão japonesa dele, aqui do Playstation 2, ó, porque a capa é diferente, é mais bonitinha, tá vendo? E não bastasse eu ter a versão japonesa dele para o Playstation 2, eu tenho a versão japonesa dele, uma edição especial, que vem com CD de música. Olha aí que legal. Resident Evil 4. E não bastasse ter esses dois, eu tenho que eu considero aí ser uma das melhores edições dele, que é a versão de Wii. Olha aí, Resident Evil 4, versão de Wii. Muito boa essa versão, viu? Indico demais, ele funciona muito bem com o controle do Wii. Tem também ele, na versão digital do Switch e, claro, o remake para o Playstation 5. Olha aí, vê se não é doença. Então, a gente está falando aqui, ó. Tá, desconsiderando aí, talvez, a versão do Wii e essa do Playstation 5, mas tudo bem, é tudo o mesmo jogo. Então, a gente tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, com a versão digital, sete, Resident Evil 4. que beleza. Muito bem, agora, pessoal, vamos aí às perguntas dos membros que eu selecionei e que eu achei as mais interessantes. Se você é membro do canal e me mandou alguma pergunta que eu não vou responder aqui, eu te respondi lá por mensagem e também, provavelmente, porque foi alguma coisa que eu já falei em algum outro vídeo. E se você não é membro do canal e por isso não fez pergunta, considere se tornar um membro. Você vai me ajudar, você vai ter vários benefícios, você vai participar do nosso grupo de WhatsApp, você vai ter desconto nas camisas da Estampas, você vai receber convites para os eventos que eu faço, olha aí que maravilha. Tá? E se não quiser também, pelo menos, deixa o like, confere a inscrição aí no canal que já me ajuda a não deixar a jogatina Retro Gamer morrer. Tá bom? Isso daí é o combustível para o meu trabalho aqui no YouTube. Então, colabora aí. Bora lá para as perguntas. Ó, o Eduardo Oliveira aqui perguntou o seguinte, você já calculou uma estimativa do valor em reais da sua coleção? E como controlar para não gastar tudo com games e conseguir se desenvolver em outros aspectos da vida? Casa, carro, família, finanças, etc? Cara, é impressionante a curiosidade que a galera tem em termos de valores. É impressionante. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto. Mas vamos lá. Eu entendo porque ele realmente gera um fascínio. Eu sempre digo o seguinte, colecionar não é só questão financeira, é questão de espaço, é questão de dedicação, é questão de organização. Então, ter essa quantidade de jogo não, não, vai muito além de ter o dinheiro para conseguir acumular isso tudo. Sem contar, como eu já estou dizendo desde o início do vídeo, tem itens aqui que eu mostrei que tem mais de 30 anos, que não foi nem eu que paguei, foi minha mãe que pagou. Entendeu? Tem presente de amigos, enfim. E aí, outro adentro que é o seguinte, o doutor Everton do Trólogo, um abraço, viu doutor, que inclusive está apoiando a Copa Rambo de Mario Kart, muito obrigado aí pelo apoio, também perguntou qual que é o valor médio da sua coleção hoje. Não sentimental, mas financeiro. Eu falei que a curiosidade pega a galera nesse ponto, mas vamos lá, vamos parar de enrolar aqui. Eu estou pegando essa estimativa com base no aplicativo que eu falei para vocês. Só que o detalhe é o seguinte, eu só tenho registrado os jogos que eu tenho. Ele não registra os consoles. Por quê? Ele alterou recentemente a possibilidade de a gente colocar os consoles lá. Antigamente, o aplicativo era só de jogos e eu ainda não tive tempo de cadastrar todos os controles, controles arcades, periféricos, arminha, pistolinha, laser, console. Então, isso tudo está fora. que a gente vai analisar aqui só os jogos. Outro detalhe é o seguinte também, eu tenho quase mil jogos, eu tenho, na verdade, 950 jogos, eu acho hoje cadastrado. Só que nem todos tem preço no price chart. Tá? Então, ele vai te dar a relação aqui de 898 jogos. Ah, por que que não tem Rambo? Porque tem jogo que não tem. Igual, por exemplo, sei lá, os caça fantasmas jogos do Phantom System. Não está no price chart, aquela versão do, tem a versão americana lá, o Ghostbuster. Então, por exemplo, o Super Pitfall do Phantom System, é a mesma coisa, tem o Super Pitfall americano, mas o do Phantom System não tem. Outros jogos também, que não sei por que a gente entra lá, ele não te dá o valor, tá? Então, aí está faltando aí, cerca aí de uns 52 jogos aqui, que ele está avaliando. E atualmente, o valor desses 898 jogos cadastrados no aplicativo está em incríveis 49.740 dólares e 12 centavos americanos. Para que os 12 centavos? Isso dá em média aí de 245.218 reais e 79 centavos. É dinheiro para um caramba em jogo, né? E aí a gente vai entrar em outro ponto aí, que foi o que o Eduardo perguntou, né? Como é que eu faço para não gastar muito e como é que eu faço para manter os outros aspectos da vida? Então, quem me conhece sabe que eu economizo muito em tudo que eu posso economizar para comprar jogos, né? 245 mil reais é muito? É muito, mas a gente tem que lembrar que é um patrimônio que eu estou construindo aí há 30 anos. Eu, por exemplo, não tenho carro. Eu moro num apartamento num prédio de 3 andares, o meu prédio é de 1960, tem escada, fica numa região mais central que me permite andar a pé, gastar menos com transporte, moro perto do trabalho, né? Um apartamento mais antigo, condomínio é mais baixo porque não tem área de lazer. Eu nem lembro a última vez que eu comprei roupa. Eu sempre uso camisas de videogames, camisas do canal. Aniversário, Natal, dia dos namorados, dia do cachorro, dia da Páscoa, dia de qualquer coisa, eu peço jogo de presente. Tem muito seguidor que me manda presente, fica a dica aí, quer me mandar um presente, aparecer aqui no Rasga Caixa, olha que legal. Receber um agradecimento especial, foi o que eu falei, tem que ser pidão também, né? Então é isso, eu acho assim, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Que cada escolha é uma renúncia, isso é a vida e é isso. O canal aqui, graças a você que apoia, graças a você, se não fosse por vocês aqui, eu não teria, sabe, tido tanta condição de ter esse tanto de jogo, porque o canal já está me rendendo alguma coisa e tudo que eu recebo no canal, eu reinvisto no canal, seja em itens para coleção, seja em itens para produzir conteúdo para vocês, essa câmera que eu estou filmando agora, por exemplo, foi um investimento para o canal, né? Então assim, tudo isso a gente vai levando em consideração, poderia pegar esse dinheiro que eu estou juntando, esse patrimônio, melhorar de apartamento, poderia comprar um carro, poderia fazer uma viagem legal, mas é isso, é opção de vida e eu me sinto feliz assim. Aí vem a galera, ah, mas quando você morrer, não vai valer de nada, ah, mas que, não sei o que, que bababá, beleza, a gente tem que gastar com o que faz a gente feliz, com o que nos deixa feliz, e é isso, é isso, essa sensação de locadora, eu adoro jogar videogame, o pessoal comenta muito que são poucos os colecionadores e produtores de conteúdo que jogam o tanto que eu jogo, eu não estou falando que eu sou bom não, mas eu jogo videogame para caramba, pelo menos assim, uma hora, duas horas por dia, né, eu tento jogar, tem dia que falha, hoje, por exemplo, falhou, porque eu não consegui gravar esse vídeo no final de semana, mas é assim, eu estou sempre jogando algum jogo, estou fazendo lives, tenho sexta dia de alugar fita, então eu sempre procuro unir o útil ao agradável, mas é isso, falei pra caramba agora. Ó, o Antônio Júnior aqui me perguntou, ele fez três perguntas, vamos por partes então, qual item você comprou que mais valorizou? Sinceramente, eu não tenho nem ideia, por quê? Porque eu não penso na coleção como investimento, muita gente fala, ah, você está criando um patrimônio, um investimento, igual eu falei aqui, né, mas se eu não penso em vender, não adianta de nada, né, depois que eu sair desse plano aqui, o que que os herdeiros, filho, esposa, mãe, irmã, parente, vão fazer com isso aqui, é problema deles, aí já não está nas minhas mãos, mas como eu não penso em vender, eu não fico muito preocupado com isso, olha, isso aqui valorizou tal, isso aqui valorizou tal, mas eu poderia dizer o seguinte, por exemplo, esse Super Nintendo aí, que está comigo desde 94, eu acredito que tenha sido o que mais valorizou, ainda mais para mim, que eu não paguei por ele, ele foi presente da minha mãe, na época, lá em 94, obviamente, porque eu tinha 8 anos de idade, né, mas tem outros exemplos, por exemplo, o Chrono Trigger, que é um dos jogos mais caros que eu tenho, eu não paguei nem metade do valor dele de mercado, o Drácula X também não, então eu posso dizer que esses jogos, eu tive uma valorização com eles, porque se eu pegar o meu Chrono Trigger hoje, e vender amanhã, amanhã, botar ele à venda amanhã, por 3 mil reais, ele vai vender amanhã por 3 mil reais, porque ele é um jogo que vale 5, 5,5. Aí ele pergunta aqui, segunda pergunta, já chegou a ser enganado comprando item, achando que fosse raro por um preço alto, e na verdade não era? Cara, não, porque modéstia à parte, eu sei o que eu estou fazendo, eu posso cometer burrada, posso, já fiz várias burradas, já gastei mais dinheiro do que eu devia, mas são burradas conscientes, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou comprando, eu pesquiso, eu olho antes, eu dou uma pesquisada, eu falo isso muito para a galera, eu não comecei nisso daqui ontem, então, não cai de paraquedas, mas é lógico, não dá para a gente saber tudo, igual, por exemplo, se aparece um jogo de Playstation 1, de Saturno, que eu tenho imensa intimidade, ah, eu não vou saber, o que eu faço, eu não compro, e aí eu troco ideia com quem entende, converso, por exemplo, com o Loki, que é um colecionador aqui de Belo Horizonte, que me ajuda muito, que ele tem uma experiência vasta, nisso aí, o próprio Luiz, Retro Gamer Brasil, o NT Games, são meus consultores, principalmente, principalmente, por exemplo, segunda geração, eu não entendo nada de segunda geração, mas como não me chama muita atenção esse tipo de item, eu não vou muito atrás, eu não fico caçando, então não me interessa muito, então acaba que eu não sou enganado, quando aparece uma oportunidade, ó, Rambo, estou te vendendo aqui um Odyssey, uma caixa, oportunidade única, por tantos reais, você quer? Falo, pô, deixa eu ver se essa oportunidade vale ou não, vale ou não, aí eu vou consultar aí meus consultores, e eles me ajudam, então por isso, pelo menos eu acho, nunca fui enganado nesse sentido. E a terceira pergunta para ele, já recebeu proposta para vender a coleção inteira? Não, ninguém nunca fez essa proposta, e eu acho também que eu nem aceitaria, foi igual eu estou falando aqui desde o início, não é por questão de dinheiro, é por satisfação pessoal. Ó, o Matheus Piasse, é isso mesmo, né, acho que é esse o sobrenome dele, fez uma pergunta legal aqui, qual console você mais gosta, todo mundo sabe, é o Super Nintendo, agora qual que você menos gosta, tem menos ligação? Isso é legal, cara, foi o que eu já comentei aqui em outros vídeos também, é a segunda geração, eu comecei a jogar videogame na terceira geração, com o Nintendinho, Master System, Phantom System, tive pouquíssimo contato com o Atari, com o Odyssey, então esses consoles não me atraem muito, eu tenho eles aqui, tenho alguns jogos, gosto lá de ter aquela nostalgia de vez em quando jogar, porque eu acho bonitinho, eu acho legal, mas não me atraem muito, então sim, eu acho que se eu precisasse vender, olha Rambo, você precisa vender amanhã, algum jogo, algum console da sua coleção, eu acho que eu iria para os da segunda geração. Essa daqui é sensacional, essa pergunta aqui, ela é muito legal, e acontece mais do que vocês acham, tá? O Rafael Blendes perguntou, qual item você achou que não tinha, comprou, e quando chegou em casa, descobriu que já tinha, e ficou com os dois? Olha só Rafael, eu não fiquei com os dois, tá? Mas isso acontece galera, acontece muito, principalmente, antes de eu ter o aplicativo, eu não tinha muito controle, do que eu tinha, eu já fiz um vídeo aqui no canal, uma vez que eu peguei um lote com 39 jogos, então tem muito jogo desconhecido, que a gente nunca viu, então às vezes acontece, hoje em dia com a tecnologia, é mais difícil de acontecer, mas aconteceu, por exemplo, eu peguei dois lotes, e esses lotes, eu escolhi o jogo, inclusive nesse dos 39 jogos, que eu peguei esse aqui, Super Tênis, do Super Nintendo, eu peguei ele no lote, tempos depois eu peguei outro lote, que ele estava também, e aí na hora que eu fui guardar na prateleira, eu falei, putz, peguei dois jogos iguais, mas esse aí, claro, como são totalmente idênticos, e eu não tenho nenhuma ligação com ele, eu acabei trocando, eu nem vendi, eu troquei com o Loki, Loki Games BH aqui, meu grande amigo, e posteriormente, o Loki vendeu, e ele veio me contar, falou, Rambo, adivinha, quem comprou esse jogo da minha mão? Quem comprou esse jogo, foi o Lucas Marques, do canal Você Sabia, olha aí que legal, o canal dele é, tem sei lá, um bilhão de seguidores, deixa eu consultar aqui agora, agora eu estou aqui com o computador aqui, você sabia que, o canal dele tem 40, dele e do outro cara lá, mas o canal dele aqui, você sabia, está com 45 milhões e 200 mil inscritos, e ele tem um jogo lá, do Rambo dos Jogos, olha aí que legal, eu até falei com o Loki, eu falei, o Loki, manda mensagem para ele lá, fala que ele está com o jogo, do Rambo dos Jogos, e aí o Loki mandou uma mensagem, sabe que foi a resposta dele? Quem? E eu juro, que essa história é verdade, mas tá aí, tá Lucas, esse super tênis aí, que está na sua coleção agora, era da coleção do Rambo dos Jogos, Fico feliz dele estar em Bosmos, para a gente finalizar esse papo aí, conversa com algum colecionador maior para você ver, pode ter certeza, que ele vai ter uma história, de que comprou um item repetido sem querer, isso acontece demais, e aí foi engraçado, que mesmo depois do aplicativo, isso aconteceu na semana, que o Rafael mandou essa pergunta, eu pedi para os membros, me mandarem as perguntas, eu li essa pergunta, e aí eu passei na Beats Games, e comprei esse jogo aqui, jogaço, Call of Duty Black Ups, do Playstation 3, estava em promoção lá, e eu peguei, na hora que eu cheguei, fui cadastrar aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, quer ver cadê meu, meu celular, meu celular sumiu, aqui ó, isso aqui, acho que peguei meu celular aqui, vou entrar no aplicativo aqui, para vocês verem como é que ele funciona, tá vendo aqui ó, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, olha aí, ele dá a relação de todos os meus jogos, tá vendo, os 205 do Super Nintendo que eu falei e tal, os do Playstation, e aí, se a gente clica nesse maisinho aqui, não é, clica nesse mais aqui, aqui ó, ele aparece, ele liga a câmera, tá vendo, olha lá, olha eu na câmera lá, e aí a gente pega o joguinho, e eu peguei e coloquei aqui, quer ver, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui para vocês, coloquei aqui no código de barras, bum, tá vendo, ele já, acha aqui ó, Calfdure Black Ups, pelo valor de 7 dólares, tá vendo, e aí eu fiz isso, quando eu comprei o jogo, e eu não tinha cadastrado o Black Ups, que eu tinha aqui, então a culpa foi minha, mas aí, eu falei que era mais comum do que parece, né, nesses 30 anos, aconteceu comigo, duas vezes, aconteceu com você também, que eu sei, tá, pode deixar aí nos comentários, e me contar a sua história, qual jogo você comprou em duplicidade, se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece, tenho certeza, ainda mais nas antigas, mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessas curiosidades, sobre a minha coleção, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pela companhia, por sempre prestigiar, o meu trabalho, um abraço, e fui!